Você sabe quando eu quero Como um menino aprendiz Vou te fazer pude virar Faz assim do meu jeito que é bom É como abrir uma caixinha de bombom Depois da primeira mordida é só se lambuzar Nosso amor é igual amor de adolescente Quando a gente menos espera Ele tá dentro da gente Nosso amor é igual amor de adolescente Quando a gente menos espera Ele tá dentro da gente O doce sabor do seu corpo Tem gosto de fruta madura E eu tenho um pomar cheio pra colher E com fome de desejo Eu vou te saborear Faz assim do meu jeito que é bom É como abrir uma caixinha de bombom Depois da primeira mordida é só se lambuzar Nosso amor é igual amor de adolescente Quando a gente menos espera Ele tá dentro da gente Nosso amor é igual amor de adolescente Quando a gente menos espera Ele tá dentro da gente O doce sabor do seu corpo Tem gosto de fruta madura E eu tenho um pomar cheio pra colher E com fome de desejo Eu vou te saborear Faz assim do meu jeito que é bom É como abrir uma caixinha de bombom Depois da minha caixinha de bombom Depois da primeira mordida é só se lambuzar Nosso amor é igual amor de adolescente Quando a gente menos espera Ele tá dentro da gente Nosso amor é igual amor de adolescente Quando a gente menos espera Ele tá dentro da gente Nosso amor é igual amor de adolescente Quando a gente menos espera Ele tá dentro da gente Você sabe quando eu quero Você sabe quando eu quero